Vejamos agora algumas distorções intencionais e maldosas. Certos idiotas e certas idiotas disseram que os escritos do Nisarra Alita, o pai da Redpill, incentivam a promiscuidade masculina e o ódio às mulheres. É uma mentira, segundo ele. O que faz-se denunciar a preferência feminina pelos promissos. Elas preferem os vagabundos, cachorros, safados, sem vergonha. Na verdade, sou conta promiscuidade e a degeneração sexual, ele diz. Se em algum momento escrevi que as mulheres montam estruturas sócio-psíquicas que encurralam o homem ou empurram a promiscuidade, o fiz em forma de denúncia para que a artimanha fosse destroçada. Ademais, aquele que conheceu o psiquismo feminino e for capaz de prender a si uma mulher que considera interessante e com a qual tenha grande afinidade, estará muito mais satisfeito e tenderá menos a promiscuidade à troca de parceira. Segundo outros imbecis e outras imbecis, eu atacaria as mulheres e, portanto, isso seria uma evidência de que nós, estudiosos das crises amorosas masculinas e das artimanhas femininas, não apreciaríamos e não gostaríamos de mulher e nem de sexo. E com mulheres, né? Eis outra velha carinha calaniosa, né? O que ensinamos justamente é como vencê-las na guerra da paixão para obtermos o que sempre é recusado, né? Que é a certeza, definições, clareza, transparência no amor e no sexo. Obviamente, ninguém buscaria tais elementos e nem as relações amorosas se não gostasse do que as mulheres têm de melhor oferecer. Entretanto, quando nos identificamos com esses três atrativos e passamos a perseguir os apaixonadamente e feitos loucos, nos perdemos. Logo, para tê-los é preciso, primeiramente, não desejá-los. Alguns tem mentes julgam que eu sou um simples revoltado, um machista, misógino, tentando difamar as mulheres. E o fazem porque esta é a conclusão mais acessível aos seus cérebros deteriorados, cuja a curta imaginação que possuem não lhes permite concluir que possam existir motivações elevadas para alguém que descortina mais intenções e esperteza amorosa. No caso desta acusação ridícula, que desmascara agora, o que a dissecação lógica evidencia é, além da estupidez pura e simples, a tentativa ingênua de manipulação defensiva contra verdades cuja revelação e demonstração incomoda. A ideia de fundo com a qual trabalham esses manipuladores é a de que machos não poderiam criticar posturas femininas e nem se indignar ou se defender contra artimanhas psicológicas que destruem a sinceridade das relações. Em suma, defendem fraçosamente que deveríamos ficar pacios diante das espertezas femininas.